Contra todas as possibilidades de sobrevivência, um bando inteiro de leões nascem com uma condição genética que limitaria sua vivência de acordo com o conhecimento humano até aquele momento. Porém, eles superaram o obstáculo, se fortificaram e reinam em terras africanas. Mais uma vez, a mãe natureza ensina o ser humano que a selva é sim, muito cruel, mas dela emergem as criaturas mais espetaculares que conhecemos, afinal a capacidade de adaptação dos animais nunca deve ser subestimada. Esse é o Ordinário, e hoje você vai conhecer a história dos leões brancos de Timbavate, um bando inteiro de leões que conseguiram vencer as limitações que carregavam em seu DNA. Recentemente, trouxemos aqui no canal a história do leão branco Casper, e vocês pediram muito para fazer mais vídeos como aquele. Então, já clica logo no like para impulsionar esse vídeo, e se ainda não é inscrito, considere se inscrever. Clique no like e vamos nessa! Mas antes, nós da equipe Ordinário demos início a um novo projeto, o Ordinário Macabro. Lá, você encontrará apenas histórias de terror, paranormalidade, sobrenatural e relatos reais de pessoas reais narradas por mim. Quando fizermos mil inscritos, começaremos a postar os vídeos que já estão prontos. O link vai estar no comentário fixado aqui embaixo. Espera esse vídeo terminar e vai lá se inscrever para não perder nada. Continuando, 2003, Reserva Privada de Timbavate, África do Sul. A Reserva Privada de Timbavate oferece serviços de safaris para observação da vida selvagem. Ela faz fronteira aberta com o Parque Nacional de Kruger, e os animais podem circular livremente nesses territórios. Animais albinos, ou com leucismo de forma geral, apresentam a manifestação desse gene, geralmente em cativeiro, e não se sabe o porquê isso acontece. Em natureza, esse tipo de aparência totalmente branca é considerado raríssimo, pois quando acontece a sobrevivência de animais é reduzida. Sua camuflagem se torna muito difícil e geralmente o sistema imunológico deles é mais frágil, além dos próprios genitores executá-los por considerá-los fracos ou diferentes. Se um leão branco é raro de se ver, imagina um bando inteiro deles. Na verdade, não somente um, mas três, totalizando em 11 leões brancos em natureza, vivendo de forma saudável e adequada. O Parque Nacional de Kruger tinha sido o único local com leões brancos catalogados que surgiram de forma espontânea no passado, pois para um leão possuir leucismo, que é o caso desses animais, ambos os pais precisam carregar o gene. O leucismo é uma condição genética que faz com que o indivíduo produza pouca melanina, diferente do albinismo, onde a produção de melanina é nula. Os leões brancos pararam de aparecer em natureza de forma espontânea, e em 2003, biólogos retiraram de cativeiro leões machos e fêmeas que apresentavam o gene do leucismo. Mas não o manifestavam, e os introduziram na reserva privada de Timbavate, na tentativa de que novos leões brancos surgissem. E por três anos, nada de novo aconteceu, até que em 2006, uma ninhada de leões brancos inaugurou uma nova era de adaptação, sobrevivência e sucesso. Mais leões brancos começaram a nascer, até que em 2010 já haviam leões brancos o suficiente para formar um bando. Inicialmente, os trabalhadores da reserva acreditaram que eles iriam se misturar a outros leões. Mas não foi assim. Eles preferiram ser um bando distinto dos demais, e isso aconteceu de forma natural. Quando um leão macho atinge a puberdade, ele sai do seu bando em busca de outro bando para conquistar. Os leões brancos de Timbavate eram excluídos pelos demais, e algumas vezes foram até atacados por seus irmãos. Isso contribuiu para que eles entendessem que por algum motivo eram diferentes. E quando os machos saiam do bando, para sua peregrinação, as leoas que também possuíam leucismo os acompanhavam. Esse comportamento era inédito, e foi inesperado. Os leões machos já tinham seu bando de leoas com a mesma condição genética que eles, e geraram filhotes também portadores desse gene. Porém, alguns manifestavam essa condição, e outros não. Mas algo mais surpreendente aconteceu mais uma vez. Havia 12 anos sem nenhum registro de leão branco em natureza. Os leões de Timbavate tinham nascido graças à reintrodução de leões portadores desse gene, que vieram de cativeiro. Em 2014, um leão branco nasceu de forma espontânea, e totalmente natural no Parque Nacional de Kruger, bem ao lado da reserva privada de Timbavate. Seu nome, Casper. Quando terminar esse vídeo, eu recomendo que você veja o vídeo sobre a vida de Casper, pois ele não teve outros leões brancos para se unir. Esse acontecimento desenvolveu uma série de estudos que estão sendo discutidos até hoje. 12 anos de ato de nascimentos espontâneos de leões brancos, 8 anos depois do nascimento de leões brancos de forma controlada, acontece um totalmente espontâneo e em uma região próxima. Isso não conseguiu ser explicado de forma concreta pela ciência, até a elaboração desse roteiro. Mas voltando para os leões brancos de Timbavate, em 2015, mais um orgulho de leões brancos foi formado, da mesma forma que o outro. Os leões brancos se juntavam quase que por instinto, e em 2019 já eram 11 no total. Divididos em 3 bandos de leões adultos brancos, com filhotes que manifestavam o gene do leucismo, e outros não, de coloração comum. Como a camuflagem desses bandos de leões brancos é praticamente impossível, eles são facilmente percebidos por suas presas, mas isso não impede que eles caçem de forma furtiva. Só precisam insistir por um tempo maior. Incrivelmente, a saúde deles parece ser perfeita, pois esses leões, ao contrário do que se pensava, não apresentaram um sistema imunológico frágil, mas sim totalmente equiparado a outros leões da reserva. Com o crescimento em números de leões brancos, na região e nascimentos de filhotes que possuíam o gene, mas não o manifestavam, ou seja, de coloração comum, foi observado um macho em idade de puberdade que saiu do seu bando, tentou desafiar o macho dominante de outro bando de leões brancos, mas perdeu a luta. Ele continuou sua peregrinação até encontrar um bando para si, não escolhendo ficar somente em meio à convivência de leões brancos, o que mostra uma mudança de padrão, como se agora o fato de ter leões brancos com leucismo na reserva estivesse normalizando a forma com que eles enxergam e também a forma com que eles são vistos por outros leões que não apresentam o leucismo. Enfim, o objetivo foi alcançado, leões brancos vivendo com leões de coloração comum de forma igualitária. Durante séculos em tribos africanas, os leões brancos eram considerados como um presságio de mau agouro, ou seja, azar ou tempos ruins, ou uma reencarnação de uma divindade que traria sorte e prosperidade. Ao que tudo indica, o aumento dos números de leões brancos na reserva privada de Timbavate está trazendo sorte, mas também azar. Sorte porque pessoas no mundo inteiro vão ao local somente pela oportunidade de ver esses raros leões em vida livre, e os leões brancos que inicialmente se isolavam agora vivem como iguais com seus irmãos. E azar, pois o número de caçadores ilegais que tentam invadir o parque triplicou de 2010 para frente, pois a pele de um leão branco é considerada o maior dos troféus no mercado negro, e é possível se conseguir até 600 mil dólares por uma. Se você ainda não viu o nosso vídeo sobre o leão Casper, o fantasma branco de Kruger, espero esse vídeo terminar para você assistir. Se souber mais alguma informação importante sobre leões brancos, ou sobre os leões brancos de Timbavate em específico, escreve aí nos comentários e nos ajude a elevar nosso conhecimento. Ainda não clicou no like? Então essa é a hora de clicar e se inscrever no canal. Veja o link do comentário fixado aqui embaixo para se inscrever em nosso novo canal, que em breve terá conteúdos aterrorizantes por lá. Ah, e uma coisa, se você por acaso tem uma história sobrenatural que você conta para os amigos e eles não acreditam, mas você sabe que viveu e que foi real, vai lá no nosso Instagram e manda para nós em inbox, que talvez a sua história se torne um vídeo lá no ordinário macabro narrado por nós. E conta aqui nos comentários o que achou desse vídeo. Obrigado por assistir, fui!